No Redifes desta semana, você acompanha as ações, pesquisa e extensão das universidades de todo o país. A gente vai conhecer o Nucleutisa, um projeto do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear da UFMG, e acompanhar as ações da Universidade Federal da Bahia, que levou para as praças da cidade uma amostra artística e educativa e projetos de pesquisa. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, às 9 da noite, no canal 15 da NET e no fcm.br barra tvcampus. Até lá!